e se quer dizer deixa eu falar que o que vai acontecer se eu pisar um bloco de grama o vídeo acaba isso mesmo se eu pisar num bloco de grama o vídeo acaba é vai ser bem fácil vai dar para criar uma série vai dar para criar uma série é bem fácil é só olhar o bloco de grama e não pisar né a gente vai fazer uma série com um a gente pode ter o mar se é a gente vai fazer uma série com isso o la la da